E aí, pessoal, já que eu falei de Metrópolis, eu não sei se esse vídeo já vai ter saído quando eu postar esse, mas eu trouxe pra vocês também um filme que tá completinho ali no YouTube, que é o Tempos Modernos, do Chaplin, né, de 1936. Esse filme é bem parecido ali com a crítica do Metrópolis, que é 10 anos antes, quase 10 anos, 9 anos antes, e ele fala sobre essa coisa do funcionário ser a máquina ali, ter que fazer as coisas da máquina, é tipo um absurdo mesmo o que acontecia. Então eles mostram bem aquilo que era sugar a alma do funcionário, né. E o Chaplin, como sempre, acaba fazendo um monte de perpeças ali dentro da fábrica e ele acaba sendo demitido, vai preso, acontece um monte de coisas e conhece uma moça ali que também sofria de fome, que eles falam no filme. Então é muito interessante de assistir, os filmes do Chaplin sempre têm uma crítica e ao mesmo tempo são divertidos, então pra quem gosta, nessa mescla, assim, de não querer ver uma coisa como o Metrópolis, que é praticamente só uma coisa histórica, um contexto mais sério, esse filme te dá uma diversão ali e ao mesmo tempo tu vê essa crítica, né. E é um filme bonitinho também, não é um filme muito longo, vale bastante a pena assistir.